Entrega o remo da canoa para o Senhor, entrega o remo que a canoa vai virar, entrega o remo que o remo comanda a proa e quem viaja de canoa precisa saber remar. Entrega o remo do barco da existência ao autor de toda essência que ele vai abençoar. Se você sofre no oceano da vida, sua vida é garantida se Jesus lhe ajudar. Entrega o remo da canoa para o Senhor, entrega o remo para a canoa não virar, entrega o remo que o remo comanda a proa e quem viaja de canoa precisa saber remar. Se por acaso tá sofrendo o casamento e até o sacramento você pensa em macular, entrega agora o remo para o Salvador, ele vai lá trazer amor, trazendo paz ao teu lar. Entrega o remo da canoa para o Senhor, entrega o remo que a canoa vai virar, entrega o remo que o remo comanda a proa e quem viaja de canoa precisa saber remar. Você precisa de uma vida mais sadia, procure uma academia e entenda que é bom malhar, faça dieta melhorando a nutrição, se precisar de instrução pergunte ao pastor Vavá. Entrega o remo da canoa para o Senhor, entrega o remo para a canoa não virar, entrega o remo que o remo comanda a proa e quem nunca andou em canoa precisa saber remar.